Sinto no labor da vida Não vou temer O que me possa fazer o inimigo Pois sirvo a um Deus tão fiel Ele me guarda tal como livrou Daniel Deus me fará vencedor Sei que o sofrer passará Tenho promessas de Deus Passarão os céus e a terra Mas suas palavras não hão de passar As vezes fico pensando e termino chorando Com o peso da cruz A sofrimento maior Padeceu meu Jesus Logo eu sinto as forças chegando E Deus alentando minha fé Sinto que não estou só Deus me ajuda a vencer Deus me fará vencedor Sei que o sofrer passará Tenho promessas de Deus Deus passarão os céus e a terra Mas suas palavras não hão de passar Deus me fará vencedor Sei que o sofrer passará Tenho promessas de Deus Passarão os céus e a terra Passarão os céus e a terra Mas suas palavras não hão de passar Passarão os céus e a terra Mas suas palavras não hão de passar Passarão os céus e a terra 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 Passarão cura Para porque o sofre Ele não fez Porém os céus e a terra Porém não recusou Foi tão grande a sua fé Ele assumiu o castigo que era meu Sem ter nenhuma culpa Por mim, Ele tudo fez Me tomou pra si de uma vez, esperança me deu Antes da cruz, eu não era ninguém, nenhum valor eu tinha Mas depois do calvário, transformou-se o cenário E hoje eu sinto alegria Porque Jesus, por mim paga o preço Derramando o seu sangue, pra que eu fosse o que sou Hoje eu tenho o meu nome, escrito nos céus Pois pertenço ao Senhor Ele chorou pra me fazer sorrir, sendo vindo perado A sua dor também pude sentir, ao sentir-me culpado Ele gemeu, mas não abriu a boca, permaneceu calado Tudo isso passou por mim, no calvário sofrendo assim Porque amou-me demais Antes da cruz, eu não era ninguém, nenhum valor eu tinha Mas depois do calvário, transformou-se o cenário E hoje eu sinto alegria Porque Jesus, por mim pagou o preço Derramando o seu sangue, pra que eu fosse o que sou Hoje eu tenho o meu nome, escrito nos céus Pois pertenço ao Senhor Jesus ia saindo de xericó Com os seus discípulos Em uma multidão, acompanhava pelo caminho Quando um pobre cego, que mendigando A beira da estrada, começou a dizer Filho de Davi, filho de Davi Tem compaixão de mim Jesus, filho de Davi Jesus, filho de Davi Bartimeu clamava, filho de Davi Tem compaixão de mim Bartimeu queria ver Que Jesus novo curou Ele não chorou, mas Jesus lhe disse Pai, a tua fé te salvou A multidão que ouvia o reprendia Pra que se calasse Mas Bartimeu clamava, a outra gritava Senhor, me ouve Ele acreditava que Jesus curava Sabia que Cristo tem todo o poder Ele era cego, pobre, tão sozinho Mas queria ver Jesus, filho de Davi Jesus, filho de Davi Jesus, filho de Davi Bartimeu clamava, filho de Davi Tem compaixão de mim Bartimeu queria ver E Jesus logo curou Ele não chorou, mas Jesus lhe disse Pai, a tua fé te salvou Ele não chorou, mas Jesus lhe disse Pai, a tua fé te salvou Eu te amo Eu te amo Eu te amo Jesus Cristo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Jesus Cristo Eu amo alguém Que um dia me ensinou Amar sem medida Como ele me amou Nas trevas eu vivia E ele me encontrou E me fez caminhar nos raios Deus de amor Eu te amo, Senhor E sou feliz por isso Não quero mais deixar Meu Jesus Cristo Eu te amo, Senhor E sou feliz por isso Não quero mais deixar Meu Jesus Cristo Eu te amo Eu te amo Eu te amo, Jesus Cristo Eu te amo Eu te amo Eu te amo, Jesus Cristo Eu amo e sei que sou Correspondida Prova de amor Prova de amor Foi ele dando a sua vida Mostrando ao mundo inteiro O que é a palavra Amor Eu quero amar meu irmão Seja quem for Eu te amo, Senhor Eu te amo, Senhor E sou feliz por isso Não quero mais deixar Não quero mais deixar Meu Jesus Cristo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo, Jesus Cristo Eu te amo Eu te amo Eu te amo, Jesus Cristo Os soldados romanos Não sabiam Que estavam levando o Messias Em suas mãos estava o Salvador Porém, eles não conheceram o Senhor Os seus cantam glórias e aleluia Jesus venceu a morte e o tentador Redivíduo Redivíduo Ele há nos céus Desta direita de Deus Intercedindo Por nós o Salvador Jesus foi arrastado e humilhado Maltratado Maltratado Foi cuspido E blasfemado Suas vestes foram rasgadas Diante da cruz Tudo isso sofreu por mim O meu Jesus Os seus cantam glórias e aleluia Jesus venceu a morte e o tentador Redivíduo 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 Reina nos céus Desta direita de Deus Intercedindo Por nós o Salvador Tod style Róis Viraj Senhor, eu não entendo por que pego tanto Procuro viver diferente porque Tu és tanto E quanto mais quero viver em Tua vontade Eu sinto que algo mais forte procura atradar-me Dá-me Tua mão, ó Senhor, sei que Teu sangue é poder Tem compaixão de mim e me ajuda a vencer Vem misericórdia de mim, Senhor Vem misericórdia de mim, Senhor Tão espinhoso é o caminho Vem segurar minha mão E na fraqueza dá forças ao meu coração Eu sei que Tu és tudo e eu não sou nada Diante de Ti sou um grão de areia na estrada Eu quero que faças de mim uma tocha queimando Senhor, este o meu coração Quero estar transportando Quando o Senhor me encher Tudo então vai mudar Um novo homem serei e não mais vou chorar Tem misericórdia de mim, Senhor Tem misericórdia de mim, Senhor Tão espinhoso é o caminho Vem segurar minha mão E na fraqueza dá forças ao meu coração Neste mundo conturbado É o lado em que vivemos Só há um lugar onde eu encontro a paz É o lugar onde eu dobro os meus joelhos E coloco-me diante no altar E o vento pode então sobrar mais forte E aumentar a tempestade no mar Eu sou fraco, porém creio num Deus forte O Criador dos céus da terra e do mar Eu quero me apagar Eu quero me apegar com Deus Nas minhas tribulações Quero com Deus me apegar Eu quero me apegar com Deus Nas minhas tribulações Quero com Deus me apegar Terei provado Terei provado qual ouro no fogo Porém eu resistirei a tentação De joelhos vencerei as grandes lutas E no céu de Deus terei um galardão E na vida de Jesus E na vida de Jesus estarei pronta Pra subir com a Santa Igreja do Senhor Meu anel está nas portas do Cordeiro Livre das tristezas Estarei com o Senhor Ele faz o Senhor Eu quero... Eu quero me apegar com Deus Nas minhas tribulações Quero com Deus me apegar Eu quero me apegar com Deus Nas minhas tribulações Quero com Deus me apegar Eu quero me apegar com Deus Nas minhas tribulações Quero com Deus me apegar Eu quero me apegar com Deus Nas minhas tribulações Quero com Deus me apegar Eu quero me apegar com Deus Deus já decretou minha vitória Através de Cristo a consumou Mesmo que o inferno se perturbe Má, vitoriosa, sei que sou Não me importam as lutas desta vida Se o sofrer com Cristo me convém Crente, luta e sofre neste mundo Na certeza de gozar no além Vitoriosa sou Cristo me ama Me ama E toda luta Um dia passará Cristo está comigo Solução Pois é meu amigo Solução Já posso ver O amanhã O amanhã Mesmo pobre e necessitada Em dificuldade Em dificuldade Em dificuldade ao caminhar Me contento em ser um crente salvo Cristo Cristo não me deixe salvo Cristo não me deixa blasfemar Deus é o protetor da minha vida Servirei a Ele até o fim Traumas e complexo Traumas e complexos Traumas e complexos eu não tenho Traumas e complexos eu não tenho Sei que meu Jesus cuida até mim Vitoriosa sou Cristo me ama Me ama Me ama E toda luta Um dia passará Cristo está comigo Solução Pois é meu amigo Solução Já posso ver O amanhã O amanhã Raiar Nesse instante Você chora tanto E seu pranto Molhando sua face Diz bem alto Senhor Não suporto Vem cuidar de mim Está triste O seu coração É tão grande É tão grande a tripulação Em Deus espera O Senhor Não se esqueceu de ti Paciência Espera um pouco E Deus te ouvirá Paciência Não te desesperes Tudo há de passar Quanto mais Tua dor aumentar E maior for o teu sofrer Deus não vai te deixar Que na luta Te ajuda a vencer Eu lamento Deus tem contemplado Cada passo e cada momento Duramente Deus tem te provado Duramente Deus tem te provado Mas contigo está Sofre tanto o teu coração Mas pra Deus tudo tem solução Vai esperando E muito breve Tudo há de mudar E muito breve tudo há de mudar Quanto mais Quanto mais Quanto mais Tua dor aumentar E maior for o teu sofrer Deus não vai te deixar E na luta Te ajuda a vencer Deus não vai te deixar Deus não vai te deixar E na luta Te ajuda a vencer Te ajuda a vencer Deus não vai te deixar Cristo, tu és o meu refúgio ideal Pois em minha vida me protege sempre do mal Todas as coisas que eu faço Quero pensar só em ti Cristo, eu te peço Viva em mim Viva em mim, Senhor Viva em mim, Senhor Vivo neste mundo Só por teu amor Viva em mim, Senhor Viva em mim, Senhor Tenho paz na alma Tenho teu amor Cristo, quero que vivas Viva em mim, Senhor Viva em mim, Senhor Toquem com profunda emoção Almas, almas visse e sedentos Corações Viva em mim, Senhor Viva em mim, Senhor Viva em mim, Senhor Vivo neste mundo Só por teu amor Viva em mim, Senhor Viva em mim, Senhor Tenho paz na alma Viva em mim, Senhor 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 Viva em mim, Senhor